Ô Venet, ô Venet, ô Venet, ô Venet, tá acontecendo outras coisas estranhas aqui, cara. O que? Tô ouvindo altos barulho, o telefone tá tocando várias vezes. Tá acontecendo o que? Acho melhor você vir aqui e ver. Mas tá tocando de novo. Tá tocando, você ouviu? Mas já foi lá ver, não é ninguém? Não é ninguém, não tem ninguém. Vamos lá ver. E não é a primeira vez isso. Não tem ninguém, mano. Não tem ninguém. O que será que pode ser? Será que é trote, mano? Mais uma hora dessa da madrugada. Que hora que é agora? Não sei, mano. Não sei que é tarde. Eu deitei ali um pouco, era meia-noite. Eu também tava dormindo. Acordei com o barulho do interfone. Mano, eu acho que não é ninguém, não. Vamos entrar. Será que não é, velho? Deve ser gente passando trote, né? Se for lá embaixo, velho. Fica assim, tem que ir por lá. O portão aberto ali, eu também tenho que passar por ele ou pular e entrar lá por baixo. Porque a garagem, tá vendo como ela é? Aham. Ele é fundo, é na parte subterrânea da casa. Então eu também tenho que ter alguém que se esconder lá. A gente entrar e depois a pessoa entrar pela sacada. Faz sentido. Mas parece que eu vi uma coisa atrás de você. Vamos lá ver? Trás de mim. Não tem ninguém, mano. Acho que eu tô ficando louco. Só tem meu irmão gravando um vídeo ali no quarto. Os moé, aqui, tá ouvindo? Tô. Mano, eu acho que você que acordou foi besteira, velho. Acho que não é nada. Deve ser gato, barulho na rua, alguma coisa assim. Não foi besteira. A gente gravou o dia inteiro, velho. Não foi besteira, cara. Como que não foi besteira, velho? Não tem nada. A gente foi ali, tô achando que você deve estar me trolando. Porque toca interfone, a gente sai pra rua, não tem nada. Mano, foi incrível, não foi? Ele tava gravando aqui, não tava? Tá tudo revirado. Mano, tá tudo revirado isso aqui. Tá tudo revirado pro chão. Mano, a porta tá aberta. Não é que eu te falei que alguém podia entrar por baixo ali? É verdade. Mano, parece que ele tava gravando alguma coisa aqui. Ah, Luiz, tá ligado. A câmera tá gravando, mano. Vamos ver. Vamos ver o vídeo. Mano, eu tava gravando um react. Vou acelerar, mano. Você viu isso? Você viu isso? Acredito que você voltou pra assombrar, velho. Precisa ver de novo. Não, parece mentira, mano. Eu tô te trollando agora? Se ele fugiu pra aqui, a gente não vai encontrar ele mais daqui, mano. Pode muito bem ter pular esse portal aqui e ir embora pra rua. Acesso direto pra rua. O que você vai fazer agora? Vamos tentar ligar pra ele. Vamos tentar fazer alguma coisa. Vamos tentar ligar pra ele se o celular dele ficou aqui, mano. É verdade. É o Hug Young, mano. É o Hug Young. O bagulho é um bicho sobrenatural. Uma pelúcia que tem vida. Você acha que ele vai conseguir atender alguma coisa? Ou a gente vai achar ele? Será que não tem mais ninguém na casa Que possa ter visto alguma coisa Impossível, porque ele tava no quarto sozinho Gravando Mano, o Hug Young voltou O Hug Young voltou pra assombrar a gente O máximo que a gente pode fazer É olhar pela casa Pra atrair a gente Mas acho que é o máximo que a gente pode fazer Que eu acho que a chance é mínima Vamos tentar fazer isso Mano E tem gente aqui Ninguém ouviu Ninguém ouviu Para Nossa, olha impossível isso Cheio de gente na casa Todo mundo aqui na cozinha Ninguém ouviu Ninguém ouviu Ninguém tá preocupado Ninguém sabe o que tá acontecendo Aí eu tenho que ficar lidando com esse tormento Desses bichos aí, tudo A gente não vai achar, mano Tô falando A gente não vai achar Olha o silêncio que tá aqui embaixo A TV ligou A TV ligou A TV tava desligada, não tava? Ai, tava desligada Não tem ninguém aqui embaixo O que será que tá passando? O que é isso? Eu não tô ligando Vou apelar em time Mas é o Hug Young Mano, ele tá querendo Passar alguma mensagem O que é isso? Será que ele tá querendo Se vingar por conta disso? O que tá acontecendo? Mano, eu não sei Não sei se isso é alguma mensagem Ou se isso é um trailer Que ele tá querendo mostrar Não sei o que é Tem a mom e long legs Esses cariços O que é isso? O que é isso? Por que estão dando essas roupas? Olha, eu nunca vi isso O que é isso? Meu Deus, o que é isso? Mano, desliga isso Vamos sair daqui Mano Eu nunca vi esse personagem Do Pop Playtime Eu nunca vi esse monstro Venet Tô vendo Alguma coisa atrás de você Meu Deus Mano, é o Hug Young Mano Ele tava ali, não tava? Eu vi também, cara Eu sei Calma Vai espagar, mano Pera aí Vai na minha frente O que é isso? O Bopsy Bu Manda avisar Que ele está de olho Mano, o que é isso? O que é isso? Mano, você tá ouvindo também? Você tá ouvindo também? A mesma coisa que eu tô ouvindo Tá muito alto isso Você também tá ouvindo Então não é Eu não tô ficando louco Eu não tô ficando louco Nossa, gente Mano, meu coração vai parar, parça Olha isso Tá muito alto, mano Não é ninguém O que é lá em cima Com o cachorro? Eu tô ouvindo isso Gente, são três horas da manhã E do nada Começou esse áudio muito alto Muito alto, parça Olha os cachorros Não para de latir, velho Nossa, e agora? Parou Agora a gente precisa Precisa descobrir Então a gente tá vendo isso A gente vai não Vamos mandar pela casa Mano, eu nunca ouvi esse barulho Na minha vida Gente, eu nunca ouvi isso Esse barulho muito alto De sei lá Uns negócios Uma musiquinha Sei lá o que é isso É, acende a luz Porque os cachorros Tá latindo Não é à toa Às vezes é aqui Olha os cachorros Não tem nada aqui não Vamos pra lá Espera, senão eu não consigo ouvir Aonde pode ter alguém aqui Não tem nada, gente Não tem nada na casa Literalmente nada Não parece um barulho de caixinha De bailarina, cara Caixinha de bailarina? Caixinha de bailarina Por que você fica Rodando assim Ah, eu não sei Eu nunca ouvi Esse som de caixinha de bailarina Não sei como que é Não lembra Vai É o cachorro do vizinho Isso, gente Não é impossível Seu Guilherme O Guilherme foi atendido Pelo Hug Young Até agora não apareceu O Thiago tá dormindo Ah, quando não? Gente, a gente vai ter que A gente vai ter que entrar pela casa E vai ter que olhar Será que não é Algum dos meninos Vem assim Não querendo assustar a gente Ah, eu acho difícil Será? Por que eles fariam isso? Uma hora dessa Porque eles são todos cheios de gracinha Eu sempre suspeitei de sua pai não é Eu tenho muito medo dele Olha a cara dele Ele tá sempre observando Tudo o que acontece nessa casa Eu tô achando que é ele Como que liga essa coisa aí? Aí Eu tô achando que é esse papai noel Alguém deve ter entrado dentro dele Meu Deus Ele tá construído É impossível, velho Não tem nada na casa Gente, como que pode ter um som assim Tão alto E não ter nada na casa? Da onde que tá vindo isso? Mano, de novo? Olha isso De novo, velho De novo, velho A gente A gente podia fazer uma coisa Olha O que a gente não matou O Guilherme desapareceu onde? No quarto dele? Foi? Eu tô com ele Isso O Guilherme desapareceu no quarto dele Foco, tá desfocando a câmera, velho Até a câmera tá bugando O Guilherme desapareceu no quarto dele, certo? E se criou um portal Alguma coisa lá Algum Não sei Não E talvez o Esse som tá vindo de lá Olha isso Meu Deus do céu Isso daí não é normal, não? Ai, Denise, não Vamos ter que pedir ajuda Vamos ter que ver o que tá acontecendo E agora? Vamos lá ver Ai, Denise Primeira vez, mano Algo tão bizarro Acontecei assim Foca! Pera aí A câmera não quer focar Ele O que tá acontecendo? A câmera tá desfocando Não foque gente feia Vai, então eu faço a frente Eu sou o brabo Tô com medo Tô com medo Você não tem que ter problema de nada Aquela coisa dele Tinha TV dele aqui também Bom, pelo jeito O Guilherme Você não me ligou E não me falou nada Como? Eu vinha, Denise, correndo Como que Pega o Guilherme? Você tava 12 horas daqui Fecha isso aqui Deus, Guilherme Vai acontecer uma coisa aqui Tá maluco? O Guilherme, como que pega o Guilherme? Porque você não fala nada Eu suspeito muito disso aqui, velho Isso do céu O que tá acontecendo nessa casa? Você tá ouvindo isso? Ai meu Deus Cuidado Ai, que medo Venete Essa é a voz do Guilherme? Venete Não parece Mas essa é a voz do Guilherme O box tá aqui Eu cheguei Ele não viu minha voz Ele tá aqui Venete Venete O Box Bull veio te pegar Não, olha a voz dele É o que ele tá falando Venete Ele tá falando de uma forma muito estranha Como se ele tivesse Venete Ele vai pegar você Como assim o Box Bull tá vindo, velho? Como assim o Box Bull tá vindo? O Guilherme tá avisando Que o Box Bull tá vindo Do personagem do Pop Play Times Que é muito bizarro Que ele é basicamente um monstro Bizarro Que eu não conheço nada sobre ele Porque Não tem nada Fazer nada sobre ele, velho Eu não consegui pesquisar sobre ele Porque eu não achei nada E o Guilherme tá aliado dele Fala Aliado Virou aliado dele Fala Que que é Box Bull? Quem que é Box Bull? Quem que é Box Bull? Será que aquele som que a gente tava ouvindo Não era daquele vídeo Que o Hung World Mostrou pra gente? Mano Eu não tô entendendo nem nada Quem que é Box Bull? Mano, isso faz muito sentido A gente precisa ver Vem aqui Se for mesmo Eu tenho uma coisa pra falar A gente tá ferrado Eu nem sei que é Box Bull Gente, eu acabei de chegar de viagem Não sei o que tá acontecendo Você vai descobrir agora O que que é Box? Isso é Box? Você vai descobrir agora Você lembra disso? Eu lembro Tá vendo? É isso aqui o Box Bull Se a musiquinha foi a mesma, velho Não, é antes Eu voltei muito Começou, mané Essa parte Não acredito Eu falei pra você? Mano, olha aí Você tá arrepiando inteiro, velho Ai, que delícia Que delícia Parece que é de terror Olha isso, velho É ele, mano É ele, mano Ai, que delícia É ele Olha, olha Olha, Lidinha Olha isso Você viu o que ele faz? Você viu o que ele faz? Você viu? Você viu? E vocês viram o que ele faz? Ele só aparece e engole você Como se você fosse um pedacinho de batata Você disse, tá onde que veio esse bicho? Eu sei que ele quer saber se eu queria que ele fosse embora E agora ele ia estar aqui E pelo jeito ele já está aqui É amigo do rancião E, mano O Guilherme foi possuído, velho O Guilherme foi possuído, velho O Guilherme foi possuído Como que você não me fala nada? Onde que eu vou cortar esse bicho? Venetinhos Fica acompanhando tudo aí, velho Porque, ó Eu vou Gente Eu vou passar a noite fora hoje Eu não vou ficar aqui Amanhã de dia eu volto E tento resolver esse B.O. Porque eu não vou ficar vulnerável aqui Pra um bicho que eu não sei onde está Então, Venetinhos Fiquem atentos aí às notificações Ativa o sininho pra você receber os vídeos, mano Falou Gente, tá acontecendo tudo de novo, mano Tá voltando a acontecer tudo de novo, velho A energia acabou de acabar aqui em casa Tá tudo escuro, mano Meu Deus, gente Eu tô sozinho, mano Justo hoje Justo hoje que eu tô sozinho, Venetinhos E agora? Ai, meu Deus Justo hoje que eu tô sozinho de madrugada, mano O que que tá acontecendo, velho Meu Deus Essa casa é muito bizarra à noite Olha isso, gente É que tá no flash Vocês não tem noção como que tá saindo Tá vendo? Minha mão iluminada, ó Gente Eu ainda desconfio do C Eu acho que Olha lá Porque na rua tá normal Tá vendo? Os postes acesos A rua toda acesa Porque só aqui dentro, mano Porque só aqui dentro Tem alguma coisa Muito errada acontecendo Não, mano Eu não acredito O que é isso? Mano, tá começando tudo de novo, velho Ai, meu Deus Eu não tô comendo Venetinhos, tá começando de novo, mano É o boxe, velho É o boxe, mano É o boxe, Venetinhos É o boxe, mano É o boxe Eu tenho certeza que é o boxe, mano Ai, meu Deus Eu não tô enxergando nada Mano Parou Parou, parou, parou Ai, meu Deus Parou Venetinhos Um dia Eu não acredito Eu não aguento mais, velho Um dia é aqui, velho Um dia é blue Num dia é boxe Um dia é quem quer Cada dia é uma coisa, mano Meu Deus Tinha tanto tempo Sem monstro Aparecer aqui em casa Tava tudo normal E eu gravando minhas paródias Meus vídeos normal Ai, volta tudo isso de novo, velho Não deu, gente Não é possível, mano É netinho dessa noite Lembra que eu falei pra vocês Que eu não ia passar a noite nessa casa aqui Eu não passei, puta, hein Só que eu acho que alguma coisa Ficou muito furiosa, sabe O que é isso? O que é isso, gente? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Ai, meu Deus O que é isso, mano? Ai, meu Deus Eu não posso ficar aqui Eu não tô enxergando nada Ele não pode me ver aqui Ai, meu Deus Gente, vocês tão ouvindo Gente, vocês tão ouvindo O Guilherme tá ali em cima Eu tô ouvindo a respiração dele, mano Ele tá aqui perto Meu Deus do céu Gente, o Guilherme tá aqui, mano Gente, eu vou tentar filmar ali Ali em cima, mano Meu Deus Meu Deus Eu tô ouvindo passos, mano Eu tô ouvindo passos Gente, cadê o Guilherme, meu Deus Se ele tiver bolando uma armadilha pra mim, gente Ai, meu Deus Meu Deus, gente Ai, meu Deus Eu vou tirar pra não fazer parola Porque assim não dá pra ouvir meus pais Mãe, eu não tô ouvindo mais nada Meu Deus Meu Deus, eu tossi Se ele me ouviu Meu Deus Meu Deus Nossa Meu coração nunca bateu tão forte, gente Que susto Meu Deus Mano, é gente de novo, velho É o Guilherme de novo É o Guilherme de novo Venete Eu te avisei O Boxe agora está aqui O Boxe está aqui? O Boxe está aqui Gente, não é possível, mano Não é possível, gente O Guilherme Gente, vocês estão acompanhando No vídeo anterior O Guilherme falou Começou a falar assim Não sei Uma voz sinistra dele Meio construída assim Falando O Boxe está chegando O Boxe vem aí Blá, blá, blá E agora ele falou O Boxe está aqui O Boxe está aqui Mano, eu acabei de ver o Roguian E o Boxe está aqui Deve ser por isso Que a energia acabou, mano Deve ser por isso A música dele de novo, velho A música dele de novo, mano Onde eu vou, gente? Mano, eu vou lá pra fora Pelo menos eu fico lá fora Eu consigo Ai, meu Deus Olha isso, gente Olha isso Eu estou inteiro arrepiado, mano Olha isso, mano Mano, o que é isso? Mano, o que é isso? É isso que eu estou pensando, mano É o Boxe, Boa, Benetinho É o Boxe, Boa, mano Ai, meu Deus Mano, parece que ele estava gravando alguma coisa aqui O Boxe, Boa, manda avisar que ele está de olho Eu estou ouvindo a respiração dele, mano Ele está aqui perto Meu Deus do céu Ai, meu Deus Mano, é o Guilherme de novo, velho É o Guilherme de novo É o Guilherme de novo Venetinho Eu te avisei O Boxe agora está aqui O Boxe está aqui, mano O Boxe está aqui Não te falo, gente Mano, eu vou lá pra fora Pelo menos eu fico lá fora Eu consigo Olha isso, gente Olha isso Eu estou inteiro empiado, mano Olha isso, mano Mano, o que é isso? Mano, o que é isso? É isso que eu estou pensando, mano É o Boxe, Boa, Benetinho É o Boxe, Boa, mano Ai, meu Deus Venetinhos, mano Já não sei mais o que fazer, velho E eu não sei mais o que fazer, mano Eu estou me sentindo culpado Porque eu não consigo ajudar o Guilherme, mano Ele foi pego pelo Hug Young E agora o Boxe, Boa, tá envolvido E agora ele foi possuído pelo Boxe, Boa E eu literalmente não sei o que fazer Porque eu não faço ideia de onde ele pode estar, velho Venetinhos, comentem aí, mano Me dá uma ajuda Comentem aí o que eu posso fazer Será que eu atraio um por um E luto contra eles E começo uma batalha Ou... Não sei o que eu posso fazer, gente Eu estou desesperado, assim Porque se eles fizerem alguma coisa de ruim com ele Eu não sei o que fazer Porque ele está acontecendo isso Mano, eles não fariam isso à toa Eles querem alguma coisa em troca Alguma coisa eles querem Tem que ter uma explicação Tem que ter um motivo, velho Tem que ter um motivo Para isso que está acontecendo, Venetinhos Nada disso seria à toa Eles não acordariam do nada E falaram Ah, vou perturbar uma pessoa Ah, vou lá na casa do Venet Lá, possuir ele Se conhecer uma pessoa Não, mano Tem alguma coisa muito estranha Que não está batendo, gente Eu tenho certeza disso E eu preciso descobrir o que é isso O que é que pode ser? Será que eu sou uma ameaça para eles? Ou será que eles querem mostrar que eles são fortes? Ou será que eles só querem se divertir Brincando com a minha cara? O que é que pode ser, gente? Mano, já faz três dias Que o Guilherme está desaparecido E até agora nada Eu não sei nada dele Eu não sei o que fazer E também sei que ele está possuído E se eu achar ele Eu também vou ter o problema Porque eu vou ter que Tirar Tudo isso Coisa de ruim dele Para ele parar De ter alguma alienação Com o Huggy Young Com o Box E eu não sei o que fazer Gente, olha que eu acho Que as coisas estão sendo boas Surge um monstro diferente Venetinhos, o que eu posso fazer, gente? Meu Deus, gente Estou aqui, ó Mais uma noite sozinho Sem saber o que fazer Sem nenhuma ajuda Meu Deus Meu Deus O que é isso? Sabe por que Tudo isso está acontecendo? Por quê? Porque vocês destruíram O nosso portal Que portal? Sabe por que o Box Mandou pegar o mamute? Porque ele destruiu O nosso portal Ele destruiu A passagem Que a gente tinha Que a gente tenha O nosso portal Arrumado E você vai ter que arrumar Porque senão Vai ter consequência É que o mamute Vai virar um de nós Meu Deus Meu Deus Céu, gente O que eu vou fazer? Ele está preso E vocês não vão ter ele de volta Quando vocês não arrumar Aqui o mamute É melhor correr Porque o tempo está passando Meu Deus, gente Meu Deus, gente Que portal, gente O que o Guilherme quebrou? O que eu vou saber? Como que eu vou saber isso, gente? Como que eu vou saber isso? Cadê o Bruce, gente? Já sumiu Meu Deus, gente Como que eu vou saber O que o Guilherme quebrou? Meu Deus, parça Que ódio O que eu vou saber? Porque ele cai tudo nas minhas costas Eu não tenho nada a ver com isso Que culpa que eu tenho? Que culpa que eu tenho Se ele quebrou esse portal, gente? Como que ele vai quebrar o portal? Como que ele saberia de portal? O que ele pode ter quebrado? Pensa, Vinete Pensa, Vinete O que está quebrado nessa casa? O que está quebrado nessa casa? O que pode ter quebrado aqui? Meu Deus O que pode ser o portal? Será a sauna? Um banheiro? Um quarto? Será que que quebrou alguma coisa do quarto? Eu não estou sabendo, gente O que que pode ser? Gente Eu preciso procurar agora O que que pode ser? E ver se isso tem conserto E se não tiver Eu preciso dar um jeito de consertar Pra conseguir esse portal de novo Pra esses bichos irem embora, mano E vocês ouviram o que ele falou? Ele vai virar um deles Se eu não arrumar E ele já está possuído Então o processo já deve estar Já está acontecendo já, gente Então Eu preciso dar um jeito, mano O que que pode estar quebrado aqui? O que que pode? O que? Meu Deus, mano Meu Deus, mano Pode falar Eu não vou morrer Meu Deus, gente Ele está aqui ainda Gente, espera aí Estou lembrando de uma coisa, mano Não é possível Eu preciso ver Vamos confirmar Gente Eu não acredito, mano Não existe possibilidade de ser isso Isso aqui, gente Não existe nenhuma possibilidade De ser isso aqui, gente O Guilherme Poucos dias Poucos dias antes dele sumir Ele foi gravar um vídeo E quebrou essa televisão Só que era uma televisão Que ninguém usava aqui Ele foi fazer uma paródia E acabou quebrando Eu vou mostrar pra vocês agora Aqui, gente O momento exato Que ele quebrou a televisão O momento exato Que ele quebrou a televisão Olha isso, gente O momento exato E faz exatamente três dias Foi o que eu falei pra vocês No começo do vídeo Que faz três dias Que ele está desaparecido, mano Gente, eu estou achando Que é isso Eu estou achando Que o portal Desses monstros Do Pop Playtime Era essa televisão Por algum Não sei De alguma forma Eles conseguiam entrar E sair dessa televisão E agora o Guilherme quebrou E deixou eles Muito, muito, muito Furiosos, gente Como que eu vou arrumar Essa televisão? E se essa televisão Quebrou de vez? Olha isso, gente Olha aqui O furo que está na televisão Olha essa tela Olha aqui Meu Deus O que eu posso fazer? Benetinhos Eu vou ter que ir atrás De alguém que conserte a televisão Levar essa televisão Pra arrumar E... Meu Deus Isso não der certo O que vai acontecer? O Guilherme vai ter possuído Ele vai virar um dedo Vai virar algum monstro Não sei qual Vai virar Será que ele pode virar, gente? E aí eu vou ter mais um monstro Pra lidar E eu ainda vou perder o irmão Então eu não sei O que eu vou fazer, gente Eu preciso dar um jeito Benetinhos Eu vou levar essa televisão Pra arrumar E eu volto Pra trazer notícias Pra vocês, gente Porque isso aqui Não pode ficar assim Sério Isso aqui está muito bizarro, gente Benetinhos Vocês viram o último vídeo E vocês viram Que eu descobri o motivo Do Box e o Hug Young Ter sequentrado Mamute congelado E o motivo foi Do que o Guilherme Quebrou o portal De passagem Do Hug Young E do Box Que era dentro De uma televisão E eu falei Que eu ia levar A televisão Pra arrumar E eu fiz o que? Levei Levei a televisão Pra arrumar E ela já está aqui, gente A televisão já está aqui Novinha Cadê o controle da TV? Vinícius Cadê, Elitinha? Liga pra ver Gente, vamos testar Agora é a hora da verdade Eu ainda falei Com o Guilherme Eu mandei um vídeo Um áudio pra ele Falando pra ele Guilherme Aí, gente Perfeito Perfeito Ele cortou eu, tá, gente? Mas tudo bem Não é porque eu fiquei Muito feliz A gente conseguiu Conseguiu Arrumar a televisão Gente, está funcionando Cadê o Guilherme? Bora É, é esse o porém, gente Conseguimos arrumar a televisão Só que Agora a gente não sabe Como que faz pra ativar o portal E se Às vezes Como quebrou a televisão O portal foi quebrado E não consegue voltar mais Não, Vinícius Não pode parar A TV está aqui Você falou pra mim Que ele falou Você lembra? Que ele queria A TV, o portal, sei lá Arrumado Está arrumado Eu quero o Guilherme Então, agora a gente precisa Descobrir como faz isso Como que eu posso Eu não sei Eu sou apenas O mero mortal Como que eu Eu já sei Como que eu vou descobrir Tipo, ah Liga a TV Ah, vou abrir um portal Ah, a gente vai ficar quieto Que vai ficar olhando Pra cara da televisão Esperando acontecer alguma coisa Todo monstro Todo bicho Ele vem A partir do momento Que está tudo quieto Tudo quieto E tudo escuro Não, ele tinha nada a ver Vinícius Por que aquela luz Está piscando? Isso pode ser Alguma Alguma Radiação Vale ser Que eles estejam perto E está dando interferência Na parte elétrica da casa Está dando panique Gente Provavelmente eles já estão perto Estão ouvindo Então a gente tem que avisar Boxe Boa e Hang Yang A televisão está arrumada Agora devolve o mamute Como combinado Eu quero Guilherme Agora A televisão roubou o portal Como que ele vai saber De portal? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou Aquele lugar é esse Ajuda O que é isso? O que é isso? Ajuda 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 Meu Deus O que é isso? O Guilherme Está posluído Na minha frente Pelo amor de Deus Não me mata Benete Gente, o que foi isso? Eu acabei de ver aqui, mano O que foi isso? O que acabou de acontecer aqui? Gente, eu nunca vi uma coisa dessa, gente Mano, a gente está aterrorizado, velho O Guilherme cresceu Começou a escondercer para todo lado Ele está todo cheio de sangue Será que machucaram ele? Ou será que ele machucou alguém? O que será que está acontecendo aqui, gente? O que é isso que pode estar acontecendo aqui? Vinícius O que está acontecendo, Vinícius? Vamos pedir ajuda Vamos chamar a polícia Vamos chamar alguém, Vinícius Nem que a polícia não vai ajudar Com coisas sobrenaturais, velhinha Isso é com nós É nós Vida com isso Só que ele é do mal Ele ameaçou a me pegar ainda Então, provavelmente Ele vai ter machucado Machucado alguém lá onde ele está Não sei, gente Pode ser até que a mão dele Seja machucada Porque ele estava tentando Quebrar a tela da TV E agora que eu arrumei Eu abri o portal Faz sentido, gente Eu abri o portal Então o Guilherme Pode ter voltado Para o nosso mundo Então agora a gente Além do boxe E do hug A gente tem o Guilherme ainda Eu acho que não deve ser ele Não deve ser ele Deve estar usando a barra Não é, Lidinha É que você não está acompanhando Você não sabe o que está acontecendo Eu só sei que o seu irmão está machucado Ele foi possuído Ele está do lado dos monstros agora E ele estava preso lá E era isso que o Harry queria Que eu abrisse o portal Para ele voltar para cá E agora a gente conseguiu O que ele queria E a gente tem mais um inimigo Contra a gente Como que a gente vai fazer o Guilherme Voltar de forma normal? Será que ele também Quer pegar a gente? A gente vai ter que estudar esse bicho Vamos estudar esse bicho E pegar o ponto fraco dele Só que a gente precisa Ajudar o Guilherme Vai, Vinícius A culpa é sua O único ponto fraco Que eu posso estudar É botar fogo no Huggyang É? Botar fogo no Huggyang Com o Guilherme lá? Daí sim Guilherme, agora está aqui, Lidinha O portal abriu Você não viu que ele apareceu Aqui no quarto e sumiu Ele está aqui entre nós agora Ele deve estar por aqui Sem ódio Junto com o Huggyang e o boxe Vinícius Vamos sair pela casa procurando Então Ele deve estar em algum lugar Mais aleatório da casa Benete Obrigado por me libertar Agora eu vou ser eternamente O seu pesadelo Gente, gente Olha o ponto errado Não tem mais jeito pra gente Mano, não tem mais jeito Agora a gente está sem saída Gente, tem alguém chamando Pelo meu nome Que que é isso? Mano, três horas da manhã Benete Não acredito Benete Meu Deus O que você quer comigo? Meu Deus O que você quer comigo? Nós fechamos um presentinho pra você Tá escondido pela casa Um presentinho pra mim, gente? Gente Gente, um presentinho pra mim E se for o Guilherme? Minha missão é procurar esse presente Se é um presente É um presente É uma coisa boa A não ser que você esteja sendo irônico E você trouxe Se você trouxe o corpo do Guilherme Ou se for o Guilherme possuir Escondido pela casa Pra fazer alguma coisa comigo Meu Deus, gente Então Bom Eu preciso procurar Eu preciso procurar Porque se for o Guilherme Eu só tenho uma chance De procurar ele E se eu não quiser esse presente? O que pode acontecer comigo? Nada Porque eu não quero brincar, né? Você não tem opção Vai procurar esse presente agora Meu Deus, gente Onde que um Huggy Esconderia Um presente? Meu Deus, gente E agora? Gente, eu não faço ideia Ai, ai, ai Que bruma Ai Eu meti o cotovelo Na quina aqui, gente Eu tô tão Gente, eu tô tão desnorteado Que eu bati o cotovelo Com tudo Ai, que dor Certeza Que o Huggy O Box Tá cascando o bico De mim agora Meu Deus, gente Voltando pro assunto Eu não faço ideia Do que eu tô procurando aqui Que tipo de presente? O que seria um presente De dois monstros assassinos? Eu tô com medo De dar de cara Com o Guilherme Possuído, gente E ele me atacar Porque se vocês Estão acompanhando Todos os meus vídeos Você viu Que quando eu consegui Liberar o Guilherme Daquele portal Pela televisão E ele saiu Me agradeceu E falou que seria Meu pior pesadelo E agora Dias depois O Huggy aqui aparece Falando que deixou Um presente pra mim E que eu não tenho opção A não ser procurar Porque se fosse uma coisa boa Ele poderia vir me entregar Olha, parabéns Só um presente Porque você é uma pessoa Muito linda Eu sei que eu sou Mas não Tá pela casa Você tem que procurar Não tem nada Não tem nada Meu Deus Essa sala escura aqui Meu Deus Que escuridão Eu tô com medo Mas pra acender a luz Eu tenho que entrar ali dentro Gente, eu tô ouvindo barulho Gente, eu tô ouvindo barulho Vocês estão ouvindo? Meu Deus, gente O que é aquilo ali, mano? O que é aquilo brilhando, gente? O que é isso? Olha, até os quadros Estão brilhando Gente, colocaram uma luz negra aqui E me deixaram um bilhete Vinete Mas o que é isso? Gente, tem a foto do Bob Cebu aqui Gente, eu tô até com medo De relar nisso Mano, eu preciso ligar Ligar essa luz Eu não vou pra aquilo escuro Eu não sou bobo Gente Desliga isso Vai que é uma bomba armada pra mim Gente É um McDonald's, gente Deixaram um lanche Será que o Huggy Hug pensou, tipo Ah, o Venete tá com fome Ele tá nessa batalha muito doida aí Atrás do irmão dele Batalha com a gente, né? Vamos alimentar ele Pra ele poder ter energia Pra ele poder atormentar mais ele Será que foi isso? Se foi isso, ele foi muito gentil Com o Venete, né? Mas eu acho Muito difícil Que isso realmente aconteça Porque ele É do mal, gente Então tem alguma coisa Ele tá tramando alguma coisa Por trás disso aqui Ele não seria bonzinho A esse ponto E por que ele escreveria Ele escreveria Venete Em neon Por que, gente? Eu tô pensando aqui Eu tô pensando aqui, Venetinhos Esse Ó, tá vendo que esse negócio neon Que tava brilhando aqui Tá rosa E se isso aqui Fosse A baba da Kissy Missy Porque a Kissy Missy É rosa E a Kissy Missy É parceira deles Será que até a Kissy Missy Tá nesse meio, gente? Mano Eu não vou comer isso Gente, vamos abrir Eu vou abrir, Venetinhos Eu vou abrir pra mostrar pra vocês O que tem aqui Gente E se tiver um dedo do Guilherme Aqui Ou alguma coisa, mano Eu tô com medo Então vai, gente Eu vou abrir Meu Deus Ah Uma mão só Ai, gente Eu relei nisso Ai, que nojo, gente Eu relei nisso Esse treco rosa Bom, gente Parece que tá tudo normal Batata E um lanche Tem até uma notinha Do McDonald's Então ele realmente Foi buscar, Venetinhos Gente, é um lanche normal É simplesmente Um lanche normal Não tem nada de mais Gente Vocês tão ouvindo Gente, quem tá gritando aqui? Vai! Eu não vou comer isso Eu não quero comer isso Eu não sou obrigado a comer isso Volta agora e come Isso eu não comer Você vai fazer o quê? Volta agora e come Gente, isso tá muito estranho Venetinhos Tá amargo Eu não vou comer, não Eu vou sofrer com as consequências, mano Eu me recuso a comer isso aqui, Venetinhos Isso aqui pode custar a minha vida E pode ser isso que eles querem fazer comigo Porque aí não vai ter ninguém pra batalhar contra eles E salvar o Guilherme Então Eu não vou comer Eu vou bater de frente com eles E isso tudo vai acabar, Venetinhos Eu não vou aceitar isso Gente, eu vou falar baixinho pra ele não ouvir Ó O Huggy é que tava escondido aqui, né? Então eu vou fugir daqui, mano Eu não vou comer isso Eu vou fugir por essa porta aqui Que dá na frente da casa E ele vai ficar sem saber onde eu tô Porque ele tá ali só me esperando Ele tá achando que só tem essa saída Então vamos lá Você tá achando que eu tô brincando? Achar que você não comeu? Essa simples lembrancinha que eu te deixei Vai lá pro fundo agora Que eu te deixar uma outra lembrancinha Mas dessa vez Muito maior E você vai sofrer com as consequências Meu Deus, gente Eu voo Meu Deus O que que pode ser? Que lembrancinha que é essa, gente? Ai, meu Deus O gato tá aqui dentro Gente Meu Deus Eu não acredito, mano Eu não acredito A surpresa É o boxe-bu A surpresa é o boxe-bu O ruggi-egg Você tava aqui agora Como que você já tá aí? Essa é a surpresa Que eu te deixei Agora Ata Que surpresa Meu Deus Meu Deus, gente Mano, eu tô ficando encurralado Gente É uma surpresa vai dar outra E eu não esperava que o boxe-bu Fosse aparecer aqui de novo, mano O ruggi-egg Trouxe ele E o que será Que pode ter Dentro da caixa Do boxe-bu Benetinhos É o seguinte, mano Eu sei que vocês estão me acompanhando aí Todos os vídeos Essa saga do ruggi-egg Em busca de salvar o Guilherme Pra quem não sabe O Guilherme foi sequestrado Pelo ruggi-egg No meu último vídeo O ruggi-egg apareceu aqui E ele me trouxe Uma surpresa Diz ele que tinha trazido Uma surpresa pra mim Aí eu saí procurando Pela casa toda E eu achei um lanche Do McDonald's Com a foto do boxe-bu Escrito neon As coisas neon Que eu ainda suspeito Que seja alguma coisa Da Kissimmee Aí tá escrito vienete Só que aí eu fico muito medo De comer aquilo De estar infectado E eu falei Eu não vou comer aquilo E o ruggi-egg Ficou muito bravo comigo Falou que eu não tinha escolha E eu não comi E aí ele furioso Ele apareceu do nada Ele tava aqui dentro Ele apareceu aqui fora Gente Ele apareceu aqui Lá no fundo Lá no fundo E eu tô aqui a horas Sem brincadeira Eu tô há umas 3 horas Só olhando essa caixa Morrendo de medo Eu não sei se realmente Eu devo abrir ela ou não Eu não sei o que me espera Lá dentro Porque e se eu abrir A caixa do boxe-bu E realmente foi o boxe-bu E a cabeçona dele Sai assim E me matar Ou se tiver outra coisa Lá dentro Que eu não sei o que Eu não consigo nem imaginar O que pode ser O que pode ter lá dentro Coisa boa Com certeza não é Porque Que sentido faria Um monstro Que sequestrou meu irmão Possuiu ele E quer acabar com a minha vida Me daria um presente Um presente bom Uma coisa boa Não tem Não tem lógica Então alguma coisa ruim é Então eu tenho medo De ser alguma coisa do Guilherme Se tu nada Eu abro lá Tem um dedinho do Guilherme Lá dentro Ou O Guilherme Empacotado lá dentro Ou seja Vê netinhos E se for um outro portal E a hora que eu abrir Aquela caixa Eu do nada Sou absorvido Pro mundo deles E eu fico preso Lá pra dentro E a caixa fecha E some Ninguém nunca descobre Onde eu fui parar E eu só viro Um caso de desaparecimento Comum E ninguém me procura E acabou E acabou o venete E aí Netinhos É o seguinte Por bem ou por mal Eu não tenho escapatória Por que? O Hug falou Que eu não tenho escolha Ou eu abro a surpresa Ou eu tô ferrado Se eu não abrir Pode ser que ele faça Algum mal pro Guilherme Ou comigo mesmo E se eu abrir Eu posso me dar mal Então pelo menos Eu vou arriscar a abrir Que aí quem se dá mal Sou eu Porque eu não posso Eu não posso deixar Que o Guilherme se dê mal Aconteça alguma coisa com ele Porque eu tô com medo De abrir aquela caixa Então Vê netinhos Eu vou filmar aqui Pra cada Aconteça alguma coisa comigo Você está ciente de tudo Porque vocês tem que saber Se eu desaparecer Vocês sabem o porquê Que foi O Hug Young E o Boxe Bull Porque eu não sei Porque eu já devolvi O portal que o Guilherme quebrou Que era pra ele ter devolvido O Guilherme pra mim Só que o Guilherme Tá possuído agora E tá do lado deles Então Não sei mais o que fazer Vê netinhos Vamos lá Vê netinhos Vamos comigo Que eu vou abrir agora A caixa Do Boxe Bull Gente Essa é a caixa Do Boxe Bull Vocês podem ver Que ela já tá até É um pouco aberta ali Será que ela tá pesada Gente Não tem nada dentro Gente Não tem nada dentro Olha isso Tá muito leve Vê netinhos Tá muito leve Vê netinhos Meu Deus Eu tô com medo De ficar perto Tá muito leve Então quer dizer Que não tem nada Então a chance De ser um portal É muito maior Às vezes Tipo um buraco negro Sabe Vê netinhos É uma caixa A hora que eu entro Assim Eu sou sugado pra dentro E um buraco Que não tem fim Eu fico preso lá dentro Porque ela Não tem implicação Como que o Huggie Huggie Deixaria uma surpresa Pra mim aqui Se não Tem nada dentro Tá muito leve Quer saber Vê netinhos Chega de enrolação Eu vou abrir agora Essa caixa Gente Essa é a hora Mano Essa é a hora Mano Eu tô com medo Gente Eu tô com muito medo Gente O que é Que pode Me inspirar aqui dentro Mano Vocês estão Vocês estão preparados Vê netinhos No trem Um Dois Três E Bu Meu Deus Acabou a luz Gente Eu tô sozinho Nessa casa O que é isso Eles estão com medo De olhar aqui dentro Eles estão chegando Vê net Eles estão chegando Aí eles queim Pelo amor de Deus Eles queim Os amigos Estão chegando Vê net Vão te pegar Não O que é aquilo Que eu tô vendo ali O Hangang tá aqui Gente Ai meu Deus Eu tô desesperado O Hangang Gente Que é isso Gente A que simice Também tá aqui Mano Quanto tempo Que eu não te via Meu Deus Mano Eu tô com muito medo O que você quer que eu faço Guilherme O que você quer que eu faço Guilherme Gente Não tem mais nada Nessa caixa Gente Não tem mais nada Nessa caixa Gente Mano Tem Ai meu Deus Para por favor Me deixa em paz O que você quer comigo Gente Tem sangue Do Guilherme Na cadeira Gente Que simice O que você quer aqui O que você botou aqui Gente Cadê o Hangang Cadê o Hangang Gente Meu Deus Eu tô encurralado Os parças tão trancados Tá tudo fechado Gente Meu Deus Vê netinhos Aqui você não vai embora Mano E o Hangang Eu não sei onde tá E se eu te ver lá Gente O que você quer comigo Você quer comigo Me deixa em paz Aguarde Que logo o Pog Vem te encontrar Finalmente Você está aqui Vinete Gente O Boxe Bull Tá aqui Mano Olha isso Mano Eu acho que é o Meu Deus Tá mexendo Gente Gente Tá mexendo Mano Gente Eu vou dar a volta Eu tô na casa Meu Deus Gente Vou ter que dar a volta De novo Porque ele tá chegando Muito perto de mim Ali Ele pode me ver Ele deve estar Atrás de mim Gente Ele deve estar Atrás de mim Eu tava chegando Tá vendo a porta aberta Eu acabei de chegar Aqui pra gravar Meu Deus É real O Boxe Bull Venetinhos Olha isso gente Olha a estrela dele Meu Deus gente Finalmente Eu cheguei Gente Vocês estão ouvindo isso Finalmente O Aude E o Mahmood A quem avisaram Você que eu veria E hoje Eu estou aqui Vamos começar Gente Eu não sei o que fazer Vocês estão ouvindo Vocês estão ouvindo isso Venetinhos A gente vai ter pra fora Da casa aqui Pra ninguém me ouvir Pra ele não me ouvir Gente Vocês lembram Nos vídeos anteriores Quando o Guilherme Tava possuído Ele ainda tá né Mas que ele apareceu A voz dele apareceu E ele ficava falando Venet Venet O Boxe Bull Tá vindo aí O Boxe Bull Tá chegando Vocês lembram disso Venetinho Ai meu Deus do céu Ele tá quebrando Toda casa gente Ele tá revoltado Ele tá furioso Atrás de mim mano Então gente Você lembra que ele falava O Boxe Bull Tá vindo aí Tá vindo aí E era isso Era Verdade mano Eu achei que era mentira Eu achei que era Só uma brincadeira Não sei mano Eu nunca cogitei Que realmente O Boxe Bull Verdadeiro Viria atrás de mim E agora eu tô ouvindo E eu tô com medo De ele me ver E ele Armar todo E me engolir E eu simplesmente morrer Mano Sabe Eu tô com muito medo Venetinhos Eu não sei o que eu faço Eu ainda não descobri Qual que é o ponto fraco Do Boxe Bull Gente Vocês sabem Qual que é o ponto fraco Do Boxe Bull Porque eu sei Que o do Ruggie É altura É fogo Mas eu não sei Qual que é Do Boxe Gente Eu preciso ver Onde que ele tá Gente Cadê o Boxe Bull Meu Deus Eu tô ouvindo barulho Será que ele ouviu meus passos Gente Ele tá ali na Meu Deus Meu Deus Gente A música dele A música dele A música dele Acho que ele me viu Gente Gente Eu tô achando Que ele tá me sentindo Aqui perto A minha presença Porque a Ai Ele se escondeu Gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que eu vou fazer Gente O Boxe Bull Se escondeu Venetinhos E gente Meu Deus A música do Boxe Bull Toca Toda vez Que ele vê A presa dele O inimigo dele Ele toca a música Ai ele sai E ataca E a música começou a tocar Bem na hora Que eu cheguei aqui De novo Então ele já sabe Que tem alguém aqui Ele já tá sentindo A minha presença Venetinhos Finalmente Você está aqui Venetinhos Eu posso sentir O seu medo Eu posso te ver Você Não vai escapar Aparece Venetinhos Eu não vou te matar Não Hoje Vamos se divertir Muito E se vocês não viram isso Bom Tem um lado bom nisso Pelo menos Não é hoje Que o Venet Vai morrer Gente Ele acabou de falar Que não é hoje Que ele vai acabar comigo Não é hoje Que vai ser o meu fim A gente tem muito chão Pela frente A gente vai Batalhar muito Ainda Então Gente Será que esses barulhos São passos Do boxe Será que ele saiu Da caixa Eu não sei o que eu faço Venetinhos Eu tô ficando agoniado Eu acho que eu vou morar Aqui do lado De fora da casa Venetinhos Gente Ele tá literalmente Destruindo a casa Lá dentro As portas Não param de bater Não param de ter barulho Gente Eu tô ficando Muito assustado Será que tem alguma brecha Nessa janela Que eu não sei Olhar lá dentro Eu não quero Ficar lá dentro Sozinho Venetinhos Olha Dá pra ver um pouco Mas não tá dando Pra enxergar direito Gente Eu tô tendo Que aumentar isso Tudo sozinho Venetinhos Eu tô tendo Que enfrentar Vários monstros Sozinhos E eu tô ficando Sem força Eu já não tô aguentando mais Isso é bizarro Gente Até o meu Gente Vocês Vocês tão ouvindo isso Eu tô achando Que isso é Gente Eu tô achando Que isso é Barulho de passos Meu Deus Meu Deus Gente Vocês tão ouvindo Meu Deus Gente Eu acho que eu vi A luz Meu Deus Gente O box Eu vou estar aqui Gente Ele tá brincando Com a minha cara Venetinho A luz Não para de piscar Gente 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 Tá tudo apagado Vocês tão vendo lá Gente Olha o boxe boa Ali gente O boxe boa Ali gente Vocês tão vendo Gente O boxe boa Entrou naquele corredor O que será que tá Meu Deus Gente A porta fechou E a luz tá piscando Tá tendo interferência Na energia ali Justo ali Gente Que é o quarto É o quarto O Guilherme desapareceu Onde o Hulk e o Hulk O Hulk e o Hulk E o Hulk E o Hulk E sequestrou ele Gente Eu tô achando Que aquele quarto Ali tem um portal Não sei Ele descobriram Outro portal Além da televisão Eu não sei Mano Talvez o Guilherme Também esteja aqui Venetinho Eu tô com muito medo Gente Olha isso Mano Gente É o seguinte Mano Vocês lembram Se vocês tão acompanhando Vocês lembram No último vídeo Que eu fiz aqui Do boxe boa Ele apareceu Pela casa Com uma voz Extremamente sinistra E ficava falando Que ele chegou Que finalmente Ele chegou Que o Laranja Me avisou Que o Guilherme Me avisou Todo mundo me avisou E que eu não levei a sério E que agora a brincadeira Acabou Que ele veio me pegar E eu consegui ver ele Andando pela casa Venetinho E depois ele entrou Naquele quarto lá Ele tinha Era só brincadeira então? Não Que brincadeira Ele falou que eu tava Levando a brincadeira Ai É que você não tava em casa Mas aí Eu tava filmando De lá Longe E eu vi ele andando Saindo da sala Aqui assim No divagarzinho E ele entrou Naquele quarto E a luz começou A piscar tudo Tendo interferência Nem energia E aí ele ficou falando Que ia me pegar Venetinhos E aí eu fiquei com medo De ir lá Só que aí o Guilherme Sumiu O Guilherme Foi possuído por eles Agora o Guilherme É um aliado Do Boxe Bull Do Huggy Ang Tudo E o Guilherme Desapareceu Naquele quarto Venetinhos E ainda tem um vídeo Porque o Guilherme Tava gravando o vídeo E a hora que ele tava Gravando o vídeo O Huggy Ang Só passou e Levou ele E ele foi sequestrado E a câmera Ficou parada lá Gravando Então pegou tudo Tudo começou Porque o Guilherme Numa gravação Quebrou a televisão E aí o Huggy Ang Apareceu o Julho Falando que a gente Tinha destruído O portal dele Que tinha quebrado Aí eu fiquei pensando O que 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 quebrou aqui Aí eu lembrei Que a única coisa Que quebrou aqui Foi a televisão E eu fui e arrumei No que eu arrumei O Guilherme apareceu Dentro da televisão Tudo cheio de sangue E tudo nada Ele saiu pra fora Começou a ter interferência Bugar pra tudo lado assim E falou que ia me pegar E que ia tornar O meu pior pesadelo Olha que tinha Filma aqui pra mim Ótimo isso Vamos lá então Tá melhor Ó Depois disso ele começou A me atormentar Viratina Você tá possuído E tal Começou a aparecer Todo mundo O Boxe Burro Aqui E ele E na última vez Que o Boxe Burro Apareceu aqui Ele entrou naquele quarto Justamente o quarto Que o Guilherme desapareceu E o que eu tô achando Que como eu descobri O antigo portal deles Que era a televisão Por mais que eu tenha arrumado Eles não querem Que eu saiba Qual que é o portal dele Não posso saber Qual que é o portal Então eles pegaram E transformaram Aquele quarto no portal Ou eles precisavam De outro portal Talvez uma maior Ou eles estão te atraindo Lá pra dentro Também é uma possibilidade Porque ele entrou lá Ele deixou eu ver Ele entrou lá E fechou a porta E começou a piscar tudo Se ele não quisesse Que eu visse Faz sentido Porque ele pode ver tua mente Ele pode imaginar O que você deve estar pensando Então é verdade isso É o seguinte A gente vai ter que ver Já faz alguns dias Isso Aquele quarto tá trancado Eu não tive coragem de entrar Mas agora eu tenho que entrar Agora que eu cheguei Gente Ele tem coragem de entrar Porque eu sou a mãe brava A gente tava viajando Mas agora Eu preciso Entrar lá E ver Porque a gente não pode Deixar isso quieto Por mais que ele não tá Aparecendo esses últimos dias Porque a gente tem que Recuperar o Guilherme O Guilherme tá possuído E do lado deles Vai saber o que eles Podem fazer com o Guilherme Então para de falar e vamos Ou você tá só Não Vamos Enrolando Não Eu não tenho medo de nada Sobrando A gente vai com a mão assim Quem que fez essa bagunça aqui Gente Quem que fez essa bagunça aqui Tava tudo arrumado Gente Isso aqui tava tudo arrumado Porque não tem ninguém ficando aqui Agora que vai acolhar mesmo Sério Vinicius Não tem ninguém ficando aqui O Guilherme já apareceu Esse quarto era só dele E tava tudo arrumadinho Porque a moça tinha dobrado tudo Limpado aqui Não nem a pau que eu entrei dentro Eu sou o bravo Mas eu não sou o burro não Olha essa escuridão Meu Deus Nada a ver Não vou Deixa quieta A gente não pode entrar lá Porque a gente tá vulnerado E a gente viu Eu tô com medo Você vai se esconder atrás de mim Você é que tá com o taco de beijo Olha Lidinha Não O que que eu vou fazer com isso aqui Meu Deus O que que bateu Meu Deus gente O que que bateu a porta Não sei Ai eu tô com medo E agora Não eu não tô com medo Eu não tenho medo de nada Vê netinhos Vai lá ver quem que é Meu Deus gente O que que é isso 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 Me ajuda A porta tá abrindo sozinha E fechando sozinha O que que é isso Tá acontecendo Mãe me ajuda Mãe por favor Meu Deus gente O que 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 vai fazer A gente tá sem saída A gente tá sem saída Chega esse taco Parou 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 ver netinhos Você não é o verneto bravo Elidinha eu acho que agora é a hora Da gente fugir Pra onde Pra cá Meu Deus Meu Deus Gente a energia acabou Acabou toda a energia Gente Apagaram pra gente não ver Pra gente não ver nada Meu Deus gente Peraí Vinícius Vem cá que eu tô com o taco Gente eu tô achando Vinícius a porta tá meio aberta Meu Deus Meu Deus Eu tô achando que a energia acabou Porque ele deve tá mais próximo Do que nunca E a força dele deve tá causando Interferência na energia da casa A gente vai ficar quieta com essa porta A gente vai ficar parado o tempo todo aqui Se ele abrir essa porta Se ele abrir essa porta com tudo Ele esmaga a gente aqui Não Vinícius Não mãe A gente tá preto dentro de um quarto A gente precisa fugir daqui Pela porta Lá pela sacada Não vou abrir aquela porta Nem a porta também Vai saber o que tem ali atrás Gente Você é muito mentroso Só tira a cara da minha Silêncio Silêncio Que eles não podem saber onde a gente tá Deixa eu ir Não a gente vai junto Vinícius Deixa eu ir Que eu tô com o taco na mão Silêncio Que eles não podem ouvir a gente Para Nossa Elidinha ó Presta atenção Presta atenção Elidinha Ó A gente tem que ficar em silêncio Porque ele não pode ouvir a gente Senão ele vai localizar a gente Então Onde que a gente vai fugir? Ai Você é doida? O que que é isso? Eu falo que bateu Nossa gente Elidinha Elidinha pega o negócio Pra bater nos montros E ela sai batendo na casa toda Gente eu tô nervosa A gente tem que fazer silêncio O que que você vai fazer? Você queria? Eu quero fugir Eu tô andando devagarzinho Pra gente ver se eles Não vai estar no nosso caminho Pra gente poder ir pra rua Mas a gente não pode fugir A gente tem que abrir o Guilherme Mas como que a gente vai Atar em batalhar com o monstro no escuro? Como que você vai Do bicho pra fugir? Esses monstros ficam fazendo isso Desligando a energia Porque eles sabem Que a gente fica Com desvontade no escuro Porque a gente não enxerga nada Eu viro o flash A minha cara Eu não enxergo nada Que tá acontecendo lá Mas se toda vez A gente fugir A gente não vai conseguir Encontrar o Guilherme A gente vai ter que A gente vai ter que se preparar E comprar lanternas Que é a Matias Meu Deus Eu quero almas Mas a gente tem que sair daqui Meu Deus Agora eu vou que se pôr Que é isso? Ai, meu Deus Ai, minha filha Que é a filha Que é a filha A filha, a filha Tá doida? Eu te avisei Eu preciso me alimentar Venetinhos É o seguinte, mano Se vocês estão acompanhando No último vídeo do Boxebu A Elidinha Foi capturada por ele, mano Ela foi puxada Pra aquele corredor escuro E sumiu no meio Da escuridão, assim E eu nunca mais Encontrei ela, mano Já faz alguns dias Uns quatro, cinco dias E eu não acho ela Não sei o que aconteceu E eu tô com medo De ela também ter sido possuída Igual o Guilherme foi Porque eu tô achando Que ele tá pegando Um por um, mano Um por um aqui Até chegar em mim Ele deve estar montando Um exército, mano Não sei o que ele tá fazendo Porque o Guilherme Tá possuído Agora eu acho Que Elidinha também Vai ficar possuída E, gente É o seguinte Eu não sei o que fazer Porque Vocês ouviram muito bem O que ele falou Ele ficava Venet, se entrega Venet, se entrega Eu quero almas Eu preciso me alimentar E depois que ele pegou ela Ele falou Eu te avisei Venet, eu preciso me alimentar E, mano Tá Eu não sei o que fazer Ele quer se alimentar Ele quer se alimentar O quê? Será que ele não tá satisfeito Com as duas almas Que ele já capturou aqui, gente? Será que a minha alma Satisfaz mais ele? Será que porque eu sou brabo E sou o mais forte de todos A minha alma Ela é Ele é mais forte Eu não sei Ou será que ele quer Todas as almas Do mundo Pra ele poder Dominar esse mundo E ele tomar o poder De tudo, gente Não sei Então, gente É o seguinte Eu acabei de chegar aqui Depois de dias Que eu não vim aqui Pra procurar a Elidinha Porque as coisas Não podem ficar assim A gente não pode deixar Simplesmente Seu irmão e sua mãe Capturada São possuídos E você do nada Ah, vou continuar a minha vida Nada tá acontecendo Sabe? Eu preciso ver O que tá acontecendo Será que o Boxe Boa Ainda tá aqui Ou será que ele se satisfez Com essa alma Que ele pegou E sumiu Ai, gente Eu vou voltar lá Pro corredor, mano Vem cá O Boxe já te avisou, Benete Ele tá com foco Meu Deus, gente Meu Deus, mano Já foi um nome, Benete Você quer que mais pessoas Se dão mal Por causa de você? Não sei pra onde você correr, Benete Todo o jeito O que tá acontecendo, Benete? Eu tô todo o ponto O que eu tô fazendo Eu vou ficar no passado Por favor, me deixa aí Me deixa aí Meu Deus, gente O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso? Meu, gente Eu não aguento mais viver assim, mano Eu não aguento mais viver assim, mano Vem, Benete É a sua última chance Ele diz Ele diz Minamude E o Boxe Meu Deus, gente Vem, Benete Apareça Onde que é isso, mano? Apareça Gente, da onde que tá vindo isso? Mano Meu Deus, gente Uma história Sobre aquele sinistro Apareça, Benete E que eu estou sem paciência Gente, é o Boxe Buu, gente É o Boxe Buu, Benetinhos Apareça Aparece Vinete Vinete Apareça O Boxe Buu tá me chamando, Benetinhos Alguma coisa, mano Alguma coisa ruim Vai acontecer muito, mano Tenho certeza disso Ele tá furioso, Benetinhos Eu quero saber Que história que é essa Sobre a morte Para quem sinistro Isso é inaceitável É inaceitável Como que alguém usa Matar alguém Que seja ligado Com o Boxe Buu Agora vai sentir A minha fúria Mas que culpa que eu tenho Eu não tenho nada a ver com isso Eu não tenho culpa da morte Da Kissimmee Foi no Cartoon Cat Você precisa ver Tá tudo filmado Eu tenho filmado aqui Eu posso comprovar pra você É o Cartoon Cat O Cartoon Cat Ele tá querendo uma batalha Com todos os monstros Ele tá conseguindo tudo Que ele queria Você é o culpado disso, Benete Você tá por trás disso Eu não vou aceitar isso Não tenho mais conversa com você Ele queria virar Todos os monstros contra mim Porque assim Ele ia conseguir Acabar com todos os monstros E ainda acabar comigo Sem precisar mover um dedo Porque Vocês mesmo Iam vir se vingar de mim Achando que eu Tô planejando tudo isso Eu não tenho nada a ver com isso Eu também sou inimigo Do Cartoon Cat Assim como você é Só que o Cartoon Cat Matou a Kissimmee Porque ele quer Esse território de volta pra ele Porque ele fala Que ele é o monstro Mais poderoso De todos que tem aqui Você tem que entender isso Ele veio aqui E falou que vai pegar Um por um Um por um Vou matar todos Pra só existir ele De monstro aqui nessa terra Porque ele é imortal O Cartoon Dog O Cartoon Cat O Cartoon... Nossa São tantos cartons, gente Já chega Você tem que acreditar em mim Você tem que pagar Meu Deus Meu Deus O que é que eu quero Eu tenho ganho Meu Deus, gente A fisiência Era uma ótima viada Ele era fiel Forte Muita emponheira E eu não vou acertar isso Eu quero Morte Meu Deus Ele vai me matar, gente Ele tá ficando furioso Venetinho Meu Deus, gente Mesmo venete Você tem que pagar Meu Deus O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Me bota no chão Me bota no chão Me bota no chão Me bota no chão Meu Deus Você vai sentir Agora você vai sentir Um poder que você nunca sentiu antes Meu Deus Solta Ai meu Deus O que é que é isso? Gente Gente, vocês não tem noção, mano O que você tá fazendo, gente? Meu Deus, gente Eu nunca imaginei que o Boxe Botaria essa força, mano Essa fúria Esse poder Meu Deus, gente Eu acho que eu quebrei minha perna, mano Gente Ele me fez voar, gente Ele me... Ai, que dor Benetinhos Ele me levantou, mano 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 Ele me fez flutuar, Benetinhos E me jogou com tudo pro chão, mano O que tá acontecendo, mano? Eu não tenho culpa daqui Sem mim você ter morrido Gente, eu não tenho nada a ver com isso, mano Se você diz mesmo que não foi você Então, meu Deus, gente Você só tem uma chance Boxebo, fala logo o que você quer de mim Pelo amor de Deus Traga a cabeça do Cartoon Cat E eu não sou imortal igual o Cartoon Cat Você precisa falar logo o que você quer de mim Porque eu não tenho nada a ver com isso E você não tem que ficar descontando a sua furia em mim Só porque você quer ter um aliado Quem seja que for envolvido Meu Deus, gente A perna tá doendo muito, mano Eu tô achando que eu quebrei a perna, gente Eu vou picotar essa pessoa Ela vai sentir as minhas braças Os meus dentes Ela vai sentir... Como assim? Tá duro Não É impossível Isso é impossível de acontecer Eu acabei de falar Não tem como eu trazer a cabeça do Cartoon Cat pra você O Cartoon Cat é imortal, mano Ele é imortal Se o Cartoon Cat imaginar Que eu tô tentando, pelo menos Pensando em bolar um plano contra ele Meu Deus, ele vai me matar, mano E vai acabar com toda a minha família E todo o mundo E depois ele vai atrás de você Porque ele é imortal E você não Você é um monstro dentro de uma caixa Cheio de mola Que eu tenho certeza que a água pode deixar você toda enferrujada Então talvez seja um ponto fraco seu Então você tem um ponto fraco O Cartoon Cat não Além da borracha Só que essa borracha Eu só ouvi falar dela Eu só ouço falar dela, gente Nunca soube onde tem essa borracha Nem como encontra E nem como faz É uma borracha mágica Que apaga o Cartoon Cat Porque o Cartoon Cat saiu de um desenho Ai, ué, isso era muito louco Gente, eu não ia lancer, mano Gente, vocês estão ouvindo? Se a borracha é muito pra mim Eu vou ter que dar um jeito, mano Vai atrás Faz essa borracha Se vira É a única chance que você continuar vivo Se eu não achar, eu vou ter que fazer essa borracha Porque é isso Ou a minha vida, venetinhos O seu tempo tá acabando, venete Acho melhor é você em novo O seu tempo tá acabando, venete Onda O seu tempo tá acabando, venete O seu tempo tá acabando, venete